Olá, sejam todos bem-vindos ao Educação em Rede Especial, aula inaugural 2011. Vamos falar sobre as ações da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, que pretendem mobilizar os mais de 35 mil professores da rede de ensino por uma educação com mais qualidade. A Secretaria mantém vários programas e ações voltados para a construção de um projeto pedagógico de excelência a partir da educação infantil. Desde 2009, mais de 21 mil alunos já foram alfabetizados. O índice de defasagem, idade, ano escolar vem diminuindo bastante. Cerca de 9 mil professores e 1.350 agentes auxiliares de creche foram contratados. A Secretaria criou ainda o cargo de professor de educação infantil. Foram abertas também mais de 7.800 novas vagas em creches. Os resultados desse trabalho já podem ser medidos, como indicam os índices de desempenho dos alunos dos anos iniciais no IDEB e na Prova Brasil. Muito já foi feito, mas muito ainda precisa ser realizado. Afinal, manter a maior rede pública de ensino do Brasil é um enorme desafio que precisa contar com a união, o trabalho e a participação de todos os membros da comunidade escolar. Professores, funcionários, dirigentes, alunos e seus responsáveis. E quem vai nos contar como vai se dar a continuidade de todo esse trabalho em 2011 é a Secretária Municipal de Educação do Rio de Janeiro, Cláudia Costin. Tudo bem, secretária? Tudo bom, prazer estar aqui na Educação em Rede de novo e agora nessa aula inaugural para toda a nossa rede. Bom dia, todos os nossos professores, profissionais da educação. Queremos estar juntos esse ano muito, muito bem. Parabéns pelo show dado ano passado. Bom, e você pode participar do programa enviando suas mensagens e perguntas. O telefone é 2535-4407, o fax 2976-9420 e o e-mail educaçãoemrede.rj.gov.br. Bem, secretária, a educação carioca vem obtendo grandes avanços, né? E um dos programas lançados em 2010 é voltado para crianças de 0 a 6 anos. E que mudanças os espaços de desenvolvimento infantil trouxeram para esse segmento da educação? Bom, nós começamos as inovações na educação infantil no segundo semestre de 2009. Essa fase, diz o Prêmio Nobel Heckman, é o maior investimento público que pode ser feito, com o maior impacto na sociedade é investir na primeira infância. E investir na primeira infância quer dizer duas coisas. Em primeiro lugar, creche de qualidade para todas as mães que desejam creche, especialmente para as famílias mais vulneráveis. E para as mães que não desejam creche ou que preferem ficar com as crianças, algum acolhimento, alguma orientação para que elas possam fazer isso com sucesso. Nós conseguimos, em 2010, atuar em três frentes. Uma primeira, que é ampliar a oferta de vagas em creche. Vocês falaram, quase 8 mil novas vagas em creche foram criadas. Em segundo lugar, criando um modelo de atenção e de educação à criança em creche, na forma de orientações curriculares, tanto para a faixa de creche, quanto para a pré-escola. Isso foi feito com um modelo bastante detalhado. A Fundação Carlos Chagas nos ajudou nesse desenho. Olhamos as pesquisas mais avançadas sobre como atender bem essa faixa etária. Além disso, demos capacitação aos nossos agentes auxiliares de creche com o ensino médio profissionalizante de nível normal, que está em curso pró-infantil, em parceria com o MEC. Várias capacitações para os professores de creche, professor articulador, o diretor de creche, o diretor adjunto. E culminando com a criação do cargo de professor de educação infantil. O primeiro concurso já foi feito, os resultados devem sair agora, mais para o fim de fevereiro. E do outro lado, o primeiro infância completa, o PIC. Nós criamos um modelo no final de 2009, que foi implantado em uma forma mais ampla, para duas mil crianças em 2010, de atender aos sábados as mães que não têm vaga em creche, as crianças. Essas crianças ficavam o dia inteiro, no sábado, na creche. Com isso, a gente podia monitorar o seu desenvolvimento, acompanhá-las. E no fim da tarde, quando a mãe ou o pai vinham buscar, eles tinham uma aula, uma escola de pais, em que eles eram orientados sobre a saúde da criança, fortalecimento de vínculos familiares e como estimular o cérebro da criança, inclusive com uma bibliotequinha circulante, para que esses pais que não têm criança em creche possam ler com essas crianças, mostrar livrinhos, desenvolver o cérebro desses bebês. E uma marca inicial da sua gestão são as Escolas do Amanhã. Que avaliação a senhora faz desse programa? Escolas do Amanhã é um programa muito desafiador, porque ele lida com uma triste realidade da nossa cidade, que, graças a Deus, vem sendo superada. Que é a ideia de que há territórios no Rio de Janeiro onde ainda não impera a lei, onde ainda há conflitos. E que, afortunadamente, nesse último ano, essa situação começou a se transformar de uma forma bem mais expressiva. Ensinar nessas áreas é extremamente desafiador para os nossos educadores. Aprender é complicado, porque essas crianças acumulam bloqueios cognitivos que se transformam em dificuldades de aprendizagem. Então, o programa Escolas do Amanhã foi voltado para essas áreas. São 151 escolas em que há uma oferta de educação em tempo integral, com oficinas de arte, esportes, um reforço escolar mais sólido e um envolvimento com o bairro, que, apesar de conflagrado, pode ser transformado pela escola e a escola aproveitar talentos daquele bairro, mostrar alternativas de sucesso para essas crianças. O ponto, um dos pontos mais importantes dessa proposta da Escolas do Amanhã foi um programa inovador de ciências, os Cientistas do Amanhã, em que colocamos um laboratório de ciências dentro de cada sala de aula. As aulas são dadas por meio de experimentação. E depois, quando eu tiver a chance de falar de 2011, eu vou mostrar como é que esse programa vai evoluir. Resultados práticos, das 290 escolas premiadas, porque atingiram metas ousadíssimas de IDEB que a Prefeitura estabeleceu com as escolas, 53 são Escolas do Amanhã. Os progressos em termos de Prova Brasil, de nota na Prova Brasil nas Escolas do Amanhã, são expressivos tanto no primeiro quanto no segundo segmento. acho que é um dos programas que avançou muito na Prefeitura, foi Escolas do Amanhã, que agora vão se beneficiar do fato de que várias delas já estão agora em áreas recém-pacificadas.